Lá, 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 lá. Sim, nos anunciam os sonhos de ventos, o mundo se prepara para as festas. As cidades coloridas com papel Enfeitada faz ver a Papai Noel Os corações se abrem pro amor No céu aparece um sinal Um raio de luz vem uma estrela Anunciando a noite linda de Natal Sobra a neve em seu trenó Vai chegar a Papai Noel Com suas nevas voadoras Traz os presentes no céu As crianças vêm correndo Pra com eles se encontrar Jesus vai sorrir pro mundo E essa gente vai cantar Quero que as pessoas vençam o rancor E aprendam juntas a cantar o amor Se você está distante de Jesus Abra o coração pra essa lua Lá, 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 O mundo se prepara para as festas Nas cidades coloridas com papel Enfeitadas para esperar Papai Noel Os corações se abrem com o amor No céu aparece um sinal Um raio de luz vem uma estrela Oceana, noite linda de Natal Sobre a neve em seu trenó Vai chegar Papai Noel Com suas renas voadoras Traz os presentes do céu As crianças vêm correndo Para com eles se encontrar Jesus vai subir para o mundo E essa gente vai cantar Quero que as pessoas vençam o rancor E aprendam juntas a cantar o amor Se você está distante de Jesus Abra o coração para essa luz Quero que as pessoas vençam o rancor E aprendam juntas a cantar o amor Se você está distante de Jesus Abra o coração para essa luz E aprendam juntas a cantar o amor 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 A sua oração Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos dá força e coragem Pra carregar a nossa cruz Desta hora bendita e santa Devemos suplicar A Virgem Imaculada Os enfermos de curar Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos dá força e coragem Pra carregar a nossa cruz Pra carregar a nossa cruz Obrigado Amém 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 Aleluia, 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 aleluia Quando lutas me erem em teu lugar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, oh Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte adorarei A ti eu canto glória e aleluia 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 Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, oh Pai Toda minha alma desejo a ti Junto com os anjos cantarei Tu é instante exaltado Aleluia 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 Obrigada.